A gente não pode se amar Estamos além de se olhar Mas tudo entre nós já melhorou A gente não pode grudar Mas bem que a gente já se agradou Porque viver não é só querer Mas bem meu bem Que poderia ser A gente não chega a colar Mas deixa chegar todo esse calor Você há de concordar A nossa amizade precisa de cor Porque é fácil gostar Se de algum modo já degustou Melhor é não complicar E ver que a gente já emplacou Porque viver não é só querer Só querer Mas bem meu bem Que poderia ser Porque viver Não é só querer Não é só querer Mas bem meu bem Que poderia ser A gente não pode se amar A gente não pode se amar Mas pode fazer uma canção de amor A gente não vai se provar Mas bem que a gente já se aprovou Porque viver Porque viver Não é só querer Não é só querer Mas bem meu bem Que poderia ser Não é só querer 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 Mas bem que a gente já Não é só querer